Boa noite a todo mundo, eu sou o professor Levi, arquiteto do Instituto Federal do Ceará, de Quixadá, e aqui tem mais um Café Novembro, o nosso convidado mais que especial, o professor Renan Cid, também arquiteto da UFC, que já trabalha um tempo aí com arquitetura bioclimática, com sistemas de simulação termoenergética, momentos importantes para a gente estar trabalhando nessa pandemia. Eu converso a boa com ele e esse evento é promovido pelo Laboratório de Tecnologia do Ceará, qual eu faço parte, assim como o Bruno, também Bruno Noronha, que é professor também do Instituto Engenho do Ceará, Darlan, Márcio, que também colaboram aqui no laboratório, e aqui a gente forma o Café Novembro, em 15, 15 dias esses encontros que a gente tem promovido aqui pelo IEF, aproveitando esse canal, e de alguma forma esse momento nos proporciona. Eu estou aqui em Crateu, Darlan está em Angestade, está em Nominho, em Portugal, Márcio está em Fortaleza, Renan está em Fortaleza, e cada um nas suas casas a gente consegue se conectar por esse espaço. E, abrindo o tema de hoje, sobre arquitetura bioclimática, soluções para enfrentar o clima, os diversos climas, eu quero abrir com, como eu sempre abro, com um mito em Urumbá, que chega no Brasil através dos nossos descendentes africanos, onde fala o seguinte, o nome do mito é, Exu tenta trocar a morada dos deuses. No princípio, Olocum, Orum e Oxum tinham cada um o seu próprio domicílio. Olocum, o deus do mar, morava na oceana e nos rios, onde mora a água. Oxum, a deusa lua, tinha o costume de deixar a sua casa para vagar pelo céu, às vezes em uma direção, às vezes em outra, cada semana num horário diferente. Orum, o deus do sol, levantava-se cada manhã e saía de sua casa e só retornava à noite. Um dia, Exu foi até Olocum e lhe disse, sua casa não é boa, vem comigo que eu vou te mostrar algo muito melhor. Exu foi ter com Orum e com Oxum, ele disse a mesma coisa. Todos responderam, muito bem, mostra-me isso. Exu então levou Olocum à casa de Oxum, Orum à casa de Olocum e Oxum à casa de Orum. Enfim, fez uma confusão onde cada um ficou na casa do outro. O sol foi para a noite, a noite foi para o dia e se misturou-se às casas. Oxalá era o grande senhor de todos os deuses e de onde ele vivia podia ver todos os dias Orum, o sol, e todas as noites Oxum, a lua. No dia seguinte, Oxalá viu Oxum passar durante o dia e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Sim, agora andas durante o dia, como pode a lua caminhar durante o dia? Oxum respondeu, foi Exu. Quem disse que eu deveria viver assim? Oxalá ordenou que Oxum voltasse ao lugar onde ele havia colocado. Quando anoiteceu, Oxalá viu Orum passar. Em seguida, Olocum, ao perguntar o que acontecia, recebeu de Orum e Olocum a mesma resposta de Oxum. Oxalá então ordenou que eles retornassem aos seus lugares e fizessem o trabalho que lhe haveria terminado. Exu, pela primeira vez, fez com que os três, pela segunda vez, fez com que os três deuses trocassem de morada, ameaçando-os de morte. Oxalá novamente percebeu a troca. Recebeu aquela confusão e enviou o Chapanã, Deus à peste, para castigar Exu. Orum ajudou o Chapanã a castigar Exu. Quando Exu abriu os olhos, Orum, o leu-sol, cegou com sua luz solar, enquanto o Chapanã o surrava com seu feixe de varas. O corpo de Exu ficou todo ferido. Exu então foi se banhar no rio, e para liberar-se dos seus males, passou-os adiante. Ao entrar na água, proferiu a maldição. Todas as feridas que Chapanã preocupou em meu povo, passarão através da água para os homens e se banharem nela. Queimarão todos como foi, em se banhar nas águas, onde Exu lavou as chagas, terá a varígola e cicatrizes de varígola. Desde então, a tentativa de Exu de inverter o mundo atingiu também os homens, e permaneceu viva entre eles. E assim a gente abre esse espaço. Enfim, do ponto de vista bioclimático, a tentativa do homem de ser Deus, ou de alterar o mundo, ou de brincar com a natureza, provocou muitos males. Espero que, através da arquitetura, arquitetura bioclimática, a gente possa minimamente, sutilmente, alterar um pouco esses males gerados pela tentativa de... Dessas confusões que a gente tem gerado, a partir da arquitetura e da engenharia, sem levar em conta a natureza já presente. E assim eu abro para o Renan iniciar sua fala. Uma boa noite a todos. Agradeço aí o convite. É extremamente importante a gente tentar disseminar a boa palavra da arquitetura. E que essa arquitetura, o que nos une aqui, bioclimática, ela é muito mais interessante, vamos dizer, enquanto termo, do que o termo sustentabilidade, ou sustentável. É um termo que eu sempre fiz questão de refutar. A boa arquitetura, ela não é só sustentável, porque ela já, de cara, ela já naturalmente se propõe sustentada. Se propõe a continuar perene, perpétua e sempre desempenhando sua função muito bem. Então, eu sempre preferi o termo bioclimático para designar aquilo que é bem desenhado, de acordo com cada localidade, do que mais precisamente esse termo que ficou muito esvaziado, que foi da sustentabilidade, infelizmente. Mas eu sempre fui atraído pela arquitetura bioclimática, no sentido de tentar dar mais embasamento a aquelas técnicas ditas, ou comprovadamente, de qualidade para o ambiente, para que ele pudesse ser efetivamente sustentado. Que essa arquitetura pudesse permanecer desempenhando sua função com a devida qualidade. E a reflutação desse termo sustentável dá-se também pela redundância, porque, como eu iniciei a fala, a arquitetura, por si só, de qualidade, ela se basta. Ela não se pretende ser sustentável. Porque, se não é de qualidade, se não é arquitetura com A maiúsculo, ela já não é sustentável. Ela é, por natureza, algo que se mantém dentro do seu ímpeto, do seu objetivo, que é realmente permanecer. Os edifícios e conjuntos urbanos atravessam séculos e séculos, milhares de anos, inclusive, e nós temos ali as suas funções permanecendo, portanto, sustentáveis. E eu sempre fui um entusiasta da arquitetura bioclimática, sempre tive o interesse e, dentro da minha formação, eu procurei desenvolver os trabalhos e, depois, como arquiteto, que aquilo tivesse um respaldo dentro da prática. Tenho o prazer de ter aqui dentro da nossa sala alguns amigos, o próprio professor Aderildo Cabral, com quem nós dividimos algumas, com quem eu tenho dívidas intelectuais incalculáveis, assim como outros mestres que passaram esses ensinamentos e a ideia. Então, da minha formação, foi focar para uma análise mais numérica, Levi. E é isso que nos traz aqui nesse encontro. A possibilidade de apresentar um pouco desse percurso e dessas ferramentas. E eu peço aqui a licença de todos para começar a compartilhar a minha tela, para que a gente tenha ali uma pequena apresentação e a gente dê um pouco mais de margem ao bate-papo. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve para que a gente possa, efetivamente, tomar um café nesse alpendre, né? Com uma boa prosa. Queria conversar um pouco, passar uma certa introdução para, posteriormente, a gente falar das plataformas de simulação que são propriamente ditas. E, inclusive, relacionar um pouco dessas simulações com essas vantagens, a própria norma vigente e um pouco dos principais programas que eu acabo utilizando, junto aqui com outros colegas que estão presentes na sala. E a gente até discutir um pouco sobre o futuro dessas plataformas. Eu gosto de provocar os alunos ou aqueles com quem a gente bate um papo. Essa introdução do Levi foi extremamente feliz, essa colocação dessa habitação de melhor qualidade, como ela pode se desenvolver. E se a gente reduzir a arquitetura, a noção mais basilar, a noção mais básica, a gente vai ter a arquitetura como uma tentativa de dar a habitação, de tornar este habitat mais favorável ou menos agressivo ao homem. Então, se a gente reduz isso, nós tomamos a noção de abrigo, como a atenuação daquela rispidez do meio natural para uma espécie tão frágil e, ao mesmo tempo, tão arrogante quanto é a espécie humana. E aí a gente olha para trás na história, nós construímos, e aí o nosso querido Márcio pode dar um testemunho também muito bacana, as primeiras construções em adobe, Márcio. Você certamente sabe disso. Elas surgiram há cerca de 10, 11 mil anos atrás. Então, a escrita veio da cidade de Jericó com habitações, com construções em paredes e coberta realizadas ali com o adobe, a nossa terra prensada ali. E essa organização, remontando a esse período, faz com que a gente observe uma relação nem tanto óbvia, mas que a gente... Eu, pelo menos, não deixo de me surpreender. Nós construímos há cerca de 10, 11 mil anos e, na verdade, a gente só usa a energia elétrica ou meios artificiais para condicionar esses ambientes há cerca de cento e poucos anos atrás. Se a gente olhar para a lâmpada, a invenção fantástica de Thomas Alva Edison, ela remonta ao início de 1900, o final de 1800, começo de 1900. E o ar-condicionado, geniosamente criado por Willis Carrier, quando tinha aí 26 anos, o Willis Carrier inventou o ar-condicionado com uma bomba térmica, uma bomba de calor, semelhante aos outros aparelhos dessa mesma linha, por volta também de 1900. Então, se a gente fizer um rápido cálculo, eu vou sempre ser mais objetivo com a questão numérica, a gente tem que a nossa construção é condicionada artificialmente a 1% do tempo em que nós construímos. Nós sobrevivemos como? Nós sobrevivemos graças a uma arquitetura que nossos antepassados compreendiam como fundamentalmente adaptada ao clima. Não só do ponto de vista do seu desenho, não só como a proposta de torná-lo mais permeável aos ventos ou mais fechado, aquele ar seco, um pouco mais protegido, ou aproveitando a radiação solar para aquecer, mas, sobretudo, da compreensão da termofísica ou das características físicas dos materiais como uma forma de manter um ambiente confortável pelo maior tempo possível. E a gente parece que, novamente, perdão pelo termo, arrogantemente esquecemos isso nos últimos tempos. Se nós observarmos já na história recente, o período entre guerras, parece que produziu para os arquitetos e arquitetas uma dicotomia, uma certa quebra num raciocínio que era, portanto, natural e que toma aí a minha fala no início. Não era sustentável, porque esses avanços da tecnologia da construção acabaram por disseminar um estilo que acabou tomando o mundo inteiro de forma prostituída. Também não é correto nós culparmos o estilo internacional produzido pela arquitetura moderna, mas o que se viu foi uma larguíssima e até mesmo irresponsável utilização dos sistemas de iluminação e de climatização artificial, que, portanto, davam ao projetista uma equivocada, porém cômoda, posição diante desses elementos climáticos. E aí a gente vai ver o edifício se voltar para si mesmo e esquecer daquele contexto e ser, portanto, muitíssimo pouco ou nada ético com a questão ambiental. E aí nós temos, até o final da década de 1960, o início, desde o início da era da eletricidade urbana, um consumo energético, até então, esse final da década de 1960, como algo, um crescimento absurdamente exponencial. E isso, na verdade, quando é no começo dos anos 60, eu gosto também de marcar a saga dos irmãos Vitor e Aladá Aldiei, que acabaram cunhando o termo bioclimatismo com a relação entre os estudos de biologia, fisiologia humana, a necessária abordagem climática e tudo isso incorporado ao projeto de edificações. Cunharam o termo bioclimatic design, ou projeto bioclimático, como alternativa sustentável para aquela questão que, até então, se colocava. E, mais especificamente, trazendo uma data aí, nós temos a primeira crise do petróleo, ali em meados de outubro de 73, quando há a quadruplicação do valor do barril do petróleo. Até então, um problema que não se apresentava como algo de maior monto na preocupação em relação ao projeto de edificações. Um objetivo muito claro dos vendedores de toneladas de refrigeração, que tem os seus efeitos, né, Márcio, né, Levi? A gente vai ver os problemas, então, que a gente enfrenta na pandemia, porque os ambientes a gente tornou cada vez mais dependentes dessa climatização. E aí eu tenho um dado que me impressiona, talvez impressionem os demais aqui presentes, mais os edifícios daquele período chegavam a consumir de 8 a 10 vezes mais kilowatts hora por metro quadrado do que os edifícios atuais, mesmo que nós tomemos os equipamentos que utilizamos em larga escala nos edifícios atualmente. E aí nós vamos ver com uma reação imediata a crise, a primeira crise e a segunda crise do petróleo, já em janeiro de 74, o surgimento da Agência Internacional de Energia. O órgão consultou as principais instituições, e aí a gente tem o CSTB de Paris, o BRI, de Londres, e a ASHRAE aí, que toma todos os membros americanos e internacional hoje em dia, e que, na verdade, esse primeiro momento era uma tentativa de reduzir o consumo. A efetiva evolução vem mais tarde. E aí o conceito de, não mais a conservação puramente da energia, mas a necessidade de eficientizar, perdão pelo termo, o neologismo, mas a maior eficiência energética possível. E aí eu lembro também aos meus caros colegas aqui presentes, e aqui o Levi, o Márcio, o Darlan e os demais, o próprio Samuel, o professor Adeildo, Javiolo e todos aqui presentes, vão lembrar que o projeto bioclimático já é uma corrente que enfrentava questões como a necessidade de menor impacto ambiental, a busca pela qualidade do ar, o menor consumo de recursos, tanto para a execução como para a operação dos edifícios, o conforto lumínico ou luminoso, o conforto térmico, podemos também falar do conforto acústico, e, mais diretamente, a consequência natural de um projeto que se proclama bioclimático, ele vai certamente ter grandes chances de tornar o seu consumo mais eficiente. E aí a gente vai ter que a utilização racional de energia é a melhor forma de enfrentar a questão que é, certamente, não só na minha opinião, mas de diversos estudiosos, o grande desafio para a arquitetura no novo milênio. Como os edifícios podem ser projetados de forma a consumir menos energia, garantindo um padrão de conforto do qual ninguém quer abrir mão. Então, é isso inevitavelmente, invariavelmente, e há uma concordância de todos, certamente, que estão aqui presentes, que isso passa pela compreensão clara dos condicionantes climáticos, dos parâmetros climáticos de cada localidade. Como eu disse, essa é a grande questão ou o grande desafio da arquitetura para o novo milênio. E a gente tem que o processo projetual torna muito mais evidente ou cada vez torna mais objetivo e, claro, as metas de consumo de energia. Nós estamos vendo cada vez mais essa apropriação dos sistemas de etiquetagem e de selos, procurando comparar ali as possibilidades de consumo ao que se deseja ou que seria próximo do ideal ou do adequado para cada edificação. Mas como a gente prevê essa ambiência termoenergética, esse menor consumo, quando ainda nós temos a atividade de projeto como algo situado no limbo, ou vamos dizer assim, situado na esfera do desejo, do design, portanto, da proposta de projeto como algo que se sonha, que se imagina e que se representa através de seus desenhos, modelos físicos, como a gente prevê que aquele resultado vai se alcançar. Quando que aquela série de diretrizes que foram tomadas durante o processo projetual entre os seus diversos entes, entre os seus diversos elementos e profissionais envolvidos, vai efetivamente, na execução daquela ideia proposta, chegar a um resultado do que se deseja. Aí que entram as simulações. E a simulação computacional, pura e simplesmente, consiste na depuração ou reprodução, imitação, e como muito bem utiliza o professor Radiolo, também o Samuel Bertrand, aqui presentes, a emulação ou a imitação, propriamente dita, das condições reais, físicas, físicas daquele meio e que elas impõem, portanto, aquele modelo virtual que está representando uma edificação ou um meio urbano, elas impõem essas condições, um determinado comportamento. E esse comportamento pode ser da térmica, da acústica, da iluminação, da resistência estrutural, do comportamento durante incêndio, de tráfego. A possibilidade de simulações, ela é absurdamente ampla na contemporaneidade. E isso é muito valioso para o nosso papel enquanto projetistas. Esses programas permitem a modelagem da geometria da edificação, tanto quanto programas voltados para a representação arquitetônica. Temos aí a evolução através dos BIM, mas nós temos programas de simulação também capazes de modelar detalhadamente essa geometria, incorporar, portanto, as características termofísicas de cada material, de cada sistema construtivo. eu posso definir rotinas de ocupação, tipos de equipamentos, os sistemas que são utilizados para esfriar e ou aquecer o edifício. Se eu vou falar em taxas aí de infiltração, vazão de ar, comportamento, velocidades dos fluxos, em relação à simulação computacional do desempenho térmico e energético, nós temos condições de chegar bastante próximos da realidade que vai enfrentar cada edifício. e aqui eu demonstro a elaboração ou a modelagem até a simulação em vários aspectos de um edifício residencial. Então, a sua modelagem pode ser compartilhada para alguns programas como o programa Design Builder para cálculo do desempenho térmico ou mesmo o programa de dinâmica dos fluidos computadorizadas para que possa realizar a análise dos fluxos. Esses programas adotam infinitas possibilidades de condições de contorno. Então, eu posso simular um edifício que eu modelei para diversos climas e até mesmo no âmbito do panorama que nós nos encontramos, claro que da pandemia, mas também do aquecimento global, parece que a pandemia jogou todas as outras questões para um outro momento. mas não esqueçamos toda a alteração que a humanidade está impactando, está causando no meio ambiente. Então, trabalhar com programas de simulação é também importante a gente lembrar dessa possibilidade infinita de teste de condições de contorno, condições iniciais, a partir de dados estatísticos do clima que estão cada vez mais disponíveis ao projetista. Do ponto de vista da evolução histórica, nós temos já na década de 1960 os primeiros softwares que ensejavam, desejavam realizar ali as simulações computacionais. Há um grande desenvolvimento na década de 70 e 80 e isso justamente impulsionado pelas crises do petróleo que eu comentei e é na década de 90 que nós temos ali a inserção de mais parâmetros e de um aumento na precisão porque também nós temos os computadores tomando aí os ambientes domésticos de ensino e cada vez mais disponíveis os arquivos climáticos que são ali base ou alimento dessas simulações computacionais. Há uma explosão durante a década o início dos anos 2000 sobretudo com essas interfaces cada vez mais amigáveis do ponto de vista tridimensional possibilitando aí uma inserção mais direta do profissional do profissional arquiteto e urbanista para compreender para avaliar e portanto para poder meter o seu dedo ali poder colocar as suas observações mais fiéis ao processo de projeto do ponto de vista energético e ambiental. A partir de 2010 a gente vê uma evolução na capacidade de processamento absurda e agora as simulações que antes tomariam lugar somente em supercomputadores acabam sendo realizadas aí no gabinete no escritório de profissionais. Eu queria lembrar ali ainda na década no final da década de 2000 ali mais precisamente em 2008 nós tivemos um marco aqui só para citar na área de CFD quando foi realizada a primeira malha com um bilhão de elementos. Vejam só para vocês terem uma noção quando a gente simula o vento numa área urbana a gente trabalha ali com a ordem de 2, 3, 5, 8 milhões de elementos para dividir essa malha e portanto gerar esse túnel de vento virtual e nós temos ali essa casa de um pouco menos de 10 milhões de elementos e essa vela que está aí apresentada essa vela de windsurf ela foi simulada aí pela primeira vez ultrapassando a marca de um bilhão de elementos e ainda assim ela se utilizava de um computador de um médio porte que vamos dizer assim comparado aos grandes computadores conseguiu dar conta do recado por que simular meus caros por que simular minhas caras na verdade nós temos nós temos a possibilidade de análises quantitativas também volta um pouco da minha fala o projeto bioclimático sempre esteve como um dos elementos mais importantes da minha ou mais preocupantes ou mais o que despertava grande parte da minha curiosidade no entanto eu também gostaria desde o começo eu me lembro de comentar isso com o próprio Aderildo com o professor Marcondes a quem nós devemos também bastante da nossa formação tenho certeza que o Levi e o Márcio concordam e eu levantava essa necessidade de uma base quantitativa cada vez maior as decisões projetuais e isso é feito através de simulações computacionais porque o projetista vai efetivamente fugir daquelas avaliações subjetivas ou meramente qualitativas e aí vale a pena a gente lembrar das boas e velhas setinhas lá de ventilação que a gente apresenta ou apresentava nos projetos há uma oportunidade que nós temos de trazer isso para o processo projetual e apresentar para o cliente final apresentar para a proposta que está sendo avaliada pelo incorporador um dado técnico quantitativo e portanto em muitos dos casos bastante preciso o custo da decisão normalmente ele é muito maior do que o custo da simulação verifiquem por exemplo as diversas possibilidades de analisar uma determinada proteção solar em termos de kilowatts hora por metro quadrado veja o custo dessa decisão para o projetista é muito menor uma vez que esse edifício se quer sustentável e para o resto da vida com a sua função sendo desempenhada da melhor maneira da melhor forma essa performance termo energética sendo levada ao máximo portanto esse custo de simulação é muito baixo em relação a esse custo ou vamos dizer assim o peso ou o impacto dessa decisão então essa proteção solar pode ser muito mais facilmente avaliada do ponto de vista bioclimático e aí nós temos uma ferramenta para isso aí lembrando a simulação computacional é uma ferramenta de avaliação e não de solução aqui eu lembro por exemplo uma torre residencial que eu estive envolvido numa consultoria e aí a proposta a ideia era trabalhar em conjunto com a construtora e com o arquiteto para que efetivamente essa análise quantitativa pudesse permitir que essa varanda tivesse uma dimensão capaz de proteger efetivamente do sol que nós também conhecemos na nossa cidade lembrando como ferramenta de avaliação ela caminhou ao longo do processo dando subsídio ao projetista aqui um shopping do tipo outlet localizado na região metropolitana em que essa avaliação do desempenho ambiental em cima do modelo proposto mais claramente o objetivo era evitar a insolação direta nas vitrines a maior parte do dia e aí foi um processo em que nós pudemos comparar o desempenho de diferentes opções com base na norma técnica então nós buscávamos reduzir essa agressão das fachadas que tinham ali as suas partes vidraçadas e a equipe esteve muito aberta a equipe de projetistas às propostas apresentadas a ponto de prolongar este beiral prolongar esta circulação e até mesmo adotar ali elementos para aumentar essa proteção solar como a gente está como eu estou reforçando a todos vocês é sempre um grande objetivo ou talvez o principal objetivo da simulação termoenergética funcionar como apoio como base a essa tomada de decisão projetual o objetivo é sempre a melhor performance termoenergética e aqui a gente tem também para o mesmo projeto desse shopping na região metropolitana de Fortaleza uma forma mais rápida de avaliar como a remoção de um ou outro obstáculo e aí leia-se o fechamento das lojas e que poderíamos ter efetivamente uma maior velocidade do ar nas áreas de permanência do público contribuindo para um melhor conforto para uma maior agradabilidade vamos colocar assim desses espaços de permanência e esse processo é sim de forma rápida acelerado essa resposta ela pode ser cadenciada em paralelo ao processo de projeto lembrando sempre como uma ferramenta de avaliação aqui eu lembro também agora a gente já começa a comparar um pouco o porquê simular do ponto de vista das vantagens entre o modelo matemático ou seja o modelo de simulação comparando por exemplo ao modelo físico é inegável né Levi Márcio os arquitetos todos aqui de plantão o valor que o modelo físico tem para a concepção projetual no entanto esse apoio durante o processo de projeto também pode ser feito com o modelo matemático com o modelo de simulação como análise do ponto de vista termo energético o modelo físico ele propõe ele permite análises bem mais singulares vejam vocês por exemplo o nosso estádio castelão quando passou pela reforma para dar capacidade de atender ao padrão FIFA tão polêmico ele foi testado em túnel de vento para se avaliar a rigidez a segurança das suas cobertas e demais elementos ali utilizados para a proteção solar e nesse sentido quando se elabora um modelo físico essas mudanças ou alterações elas são um pouco mais limitadas pois o modelo precisa ser precisa ser pensado de forma a garantir essas mudanças de forma essas mudanças de conteúdo para que a gente possa analisar outros aspectos e aqui eu mostro o trabalho de uma brilhante pesquisadora Letícia Neves em que ela estudou na Federal de São Carlos ainda com o saudoso professor Maurício Roriz a simulação e também o modelo físico de uma chaminé solar totalmente organizada de forma ao modelo permitir variações de angulação da chaminé para que essas análises pudessem ser um pouco mais pluralizadas mais diversificadas e esses modelos físicos portanto têm custos mais elevados tanto de produção como de ensaios como também o pessoal a expertise envolvida para esses ensaios para essas análises é uma demanda de tempo portanto maior porque os dados e resultados vão ser gerados ali depois de um certo tempo já os modelos matemáticos também os modelos de simulação ou virtuais eles auxiliam na concepção projetual e podem claramente servir a essas decisões projetuais no entanto eu tenho uma facilidade de mudar essa forma de análise com a simples ou rápida mudança das condições iniciais de contorno o vento vem de um lado mudei a direção alterei a forma daquela aleta diminui o brise aumentei o brise então todas essas condições podem ser facilmente utilizadas durante o processo de projeto podem ser facilmente aplicadas é interessante notarmos também que os custos são mais reduzidos porque os modelos têm valores menores a modelagem é mais facilitada e o projetista normalmente é o mesmo encarregado pode ser o mesmo encarregado da modelagem da simulação e da análise dos resultados então isso contribui para uma maior velocidade e menores custos portanto há sempre esses aspectos positivos para nós elencarmos aqui como importantes nesse processo de projeto e mais recentemente essa facilidade na troca de informações os vários profissionais envolvidos podem se beneficiar dessa intercambialidade desses arquivos de simulação se nós analisarmos a própria norma que em 575 já certamente muito discutida dentro aqui do Café no Alpeida e a gente tem a divisão do território nacional em 8 zonas bioclimáticas então nós temos o Brasil com 8 zonas em que o clima tem características muito próximas ou semelhantes e por isso se estratificou o território nacional dessa forma e nesse sentido a própria norma permite uma análise do ponto de vista da simulação se nós buscarmos a norma a primeira forma de analisar a adequação de uma edificação àquela zona climática ela vai ser respaldada pelo processo simplificado ou chamado também de prescritivo que é o atendimento aos parâmetros de transmitância e capacidade térmica é possível por outro lado se realizar uma medição em loco caso haja o interesse de uma aprovação de um sistema construtivo alternativo de algo que não esteja ali no dia a dia ou convencional do mercado da construção civil no entanto essa medição em loco vai tornar necessário um protótipo ou um modelo físico ali em grande escala e equipamentos para medição o que vai levar a um custo mais elevado e inevitavelmente maior tempo na contramão ou uma alternativa na contramão perdão pelo termo equivocado mas num outro sentido nós temos a própria simulação a norma 15575 do ponto de vista termo energético permite a simulação pelo energy plus ou pelas suas variações aí na verdade por exemplo design builder que incorpora o motor o algoritmo do energy plus para cálculo desempenho térmico e aí nós vamos ter os critérios apontados pela norma como mínimo intermediário superior para serem atendidos do ponto de vista da temperatura interna que jamais vai poder ser superior à máxima externa ali ao longo do dia e aí a norma analisando do ponto de vista estrito da norma torna-se algo muito mais fácil muito mais palatável muito mais próximo da realidade do arquiteto da arquiteta é possível esse detalhamento por zona de permanência prolongada e há uma série de informações do programa como mesmo o design builder como eu falei que ele utiliza o motor do energy plus ele pode ali indicar quais zonas estão ganhando mais calor relacionar isso aos fechamentos o que é que está sendo aplicado a construção e a interface muito mais amigável muito mais próxima da realidade ali do profissional que seja um edifício bioclimático como resultado do seu processo projetual há uma possibilidade também de simular diferentes períodos e isso é extremamente rico como desde um ano inteiro para que a gente possa analisar 8.760 horas de dados ou até mesmo o comportamento de um dia típico de verão um dia típico de inverno tudo isso é muito facilitado é muito mais próximo da decisão projetual e aí passando pelos programas as plataformas mais comuns e aí a gente não deixa de relacionar os softwares de geometria da insolação e da própria iluminação natural e artificial nós temos alguns exemplos aí são os programas que permitem uma aproximação mais amigável mais interessante para aqueles que querem se utilizar dessas ferramentas numéricas um pouco mais avançado do ponto de vista da expertise aí nós temos os programas também para o desempenho termo energético e aí se destaca o mais famoso entre todos o Energy Plus mas também o Visual DOS ou o conhecido também de todos o TASE o Design Builder como ferramentas muito úteis ali no desenho bioclimático que se pretende para cada localidade avançando também no conhecimento envolvido há uma necessidade maior de debruçar-se sobre a operação dos programas mas nós temos os pacotes de dinâmica dos fluidos computadorizados computadorizados como uma ferramenta extremamente avançada e completa aí nós temos a gigante Ansys com o Fluent Poliflow e o próprio CFX o Phoenix da empresa Shum que já faz um tempo eu não sei se ainda está em desenvolvimento temos o Comis e a menina dos olhos mais recentemente da comunidade CFD o Open Form e outros softwares aí que ficaram ao longo do caminho como o próprio Project Bazar e Project Falcon e mais recentemente a gente viu ali o fechamento do próprio Flow Design como ferramentas aí que aproximavam essa análise de ventos ou de mecânica dos fluidos do projetista do arquiteto ou da arquiteta o profissional que simula já tocando um pouco no slide anterior ele precisa efetivamente de um amplo conhecimento do programa e das variáveis físicas meus colegas que estão aqui presentes sabem da máxima do mundo da simulação computacional entra lixo sai lixo portanto um conhecimento do programa da sua forma de operar ela é tão importante como o conhecimento dos aspectos físicos e aí eu encho o saco de todos os alunos e alunas dizendo que o programa computacional ele nada mais é do que um martelo ou um serrote experimente tentar manusear uma furadeira ou um outro tipo de equipamento que possa gerar algum risco à sua saúde sem o devido conhecimento sem a devida segurança então vai entrar besteira vai sair besteira é permitido também a esse profissional analisar esses requisitos de acordo com a norma mas uma visão crítica também sobre essa norma é fundamental a esse projeto bioclimático esse profissional também tem que apresentar uma certa habilidade para gerenciar o processo de simulação ao mesmo tempo em que ele fornece como eu estou toda hora lembrando aqui nesta conversa no nosso bate-papo com o café que há uma necessidade de que ele subsidie que ele forneça subsídios a esse processo de projetação aqui nós temos algumas das plataformas e eu destaco um software que infelizmente foi descontinuado mas que ele apresenta um potencial enorme na minha opinião que é o Ecotet foi criado pelo estudioso Andrew Marsh que hoje em dia se dedica ali ao seu blog às suas contribuições na internet mas é um pacote amplo de simulação desde a geometria da insolação passando pela iluminação a partir do plugin do Radiance produz resultados muito fiéis e análises acústicas de qualidade e chega a ter um algoritmo que por muito tempo funcionou em plenitude para o cálculo do desempenho térmico tanto áreas urbanas como a gente vê aqui um trecho do Meirelles aqui em Fortaleza um trecho do centro é possível ver o comportamento do sol ou da geometria da insolação nesses conjuntos e aqui também com a presença com a aplicação do Radiance é possível estudar o comportamento da iluminação natural esse plugin permite um cálculo muito aproximado então aqui eu destaco a consultoria que foi feita que eu acabei participando do processo de projeto do Rio Mar Fortaleza em que essa geometria da insolação estava ali muito evidente com a presença das clarabóias até mesmo nós chegamos a organizar junto com o projetista a preocupação das lojas de cosméticos de produtos que poderiam ser perecíveis ali a presença de uma radiação solar mais direta e aí também trabalhamos com a questão da iluminação natural uma vez que sobre logo ali as mesas da praça de alimentação elas seriam todas beneficiadas com a presença da luz natural era uma proposta ali que se apresentava para o projeto do Rio Mar Fortaleza então como eu disse o Radiance pode fazer essa interface mais amigável dentro do ambiente do Radiance do Ecotet perdão e aí a gente avançando para um dos campos mais férteis de atuação para nós arquitetos e planejadores urbanos também pensando no urbanismo bioclimático a adoção dessas ferramentas de análise da simulação de ventos portanto do CFD Computational Fluid Dynamics como uma forma muito avançada de verificar os impactos da forma urbana sobre o comportamento dos ventos comparado aos túneis de vento é um processo muito mais dinâmico muito mais acelerado menos dispendioso vocês vejam aí o túnel de vento do IPP e a presença ali de uma maquete física da Orla de Santos e aí todo um processo que é levava aí dias para a gente ter uma rodada de simulações de direções diferentes de vento para esse conjunto a expertise e os custos desses equipamentos são extremamente elevados não só o impacto que eles têm aí nas instituições mas vejam o trabalho que vocês podem imaginar na elaboração de conjuntos urbanos para se simular isso em túnel ensaiar em túnel de vento em contrapartida esses problemas de elevada complexidade quando tratados aí no âmbito do CFD permitem uma maior simplificação ainda que eu esteja rindo aqui essa essa observação ela não é de todo verdade porque ela envolve obviamente um conhecimento mais aprofundado do tema contudo as possibilidades de resultados desde que a malha e os processos de organização das condições iniciais de contorno sejam bem determinados os resultados são muito fiéis e como eu disse com um consumo de tempo e de recursos muito menor quando a gente coloca o contexto da pandemia talvez os aspectos tratados aí na dinâmica dos fluidos ela se torne cada vez mais vital daqui pra frente quando a gente aborda a qualidade do ar essa salubridade dos ambientes e o papel do próprio conforto claro a gente retoma aspectos do projeto bioclimático sempre muito claros o nosso discurso não é isso Levi Márcio Darlane não mudou até hoje a gente continua falando de uma arquitetura porosa aos ventos de alto nível de qualidade a partir dessa renovação constante do oxigênio da diluição do gás carbônico de outros poluentes e dessa menor contaminação o projeto de qualidade ele sempre foi sustentável porque ele era bioclimático o processo de CFD pode se valer da automação de alguns processos pra que a gente possa organizar essas etapas e acelerar e também dinamizar essas simulações eu mostro aqui por exemplo a possibilidade com apenas definição do ângulo de uma forma muito simples a gente alterar o comportamento dos fluxos numa mesma unidade habitacional então eu tenho diversas possibilidades de projeto sendo ali verificadas aqui eu lembro um trabalho que nós tivemos de uma grande indústria que queria verificar a eficiência de um sistema de lanterninho que permitisse a saída de ar desse ar contaminado aquecido aqui do conjunto do galpão industrial e aí nós acabamos testando em diversas eu me lembro de testar oito possibilidades pelo menos de abertura desse sistema o que se fosse realizado em túnel de vento alterando as configurações desse lanterninho certamente levaria um tempo muito superior quando a gente fala do futuro dessas plataformas e já caminhando aí pro fechamento dessa minha fala inicial o futuro apresenta algumas oportunidades melhor do que a gente colocar como dificuldades e aí sempre vai ter uma questão que nós discutimos sempre é algo que torna ali as minhas preocupações junto com o professor Bruno Raviolo com o próprio Samuel essa integração com atividade de projeto de maneira efetiva como fornecer dados de forma rápida e muito mais utilizáveis muito mais úteis é fato que a gente passa por uma simplificação que no panorama atual do BIM ela pode ser vista como algo negativo eu sempre coloco isso para os alunos para as alunas o modelo que você utiliza no BIM tem uma série de informações que para uma simulação computacional termo energética ou de iluminação ou de insolação ela descarta a maior parte dessa informação isso pode ser visto como algo negativo mas a gente faz a ressalva de que cada profissional vai lidar com essa informação de uma maneira procuramos isso com muita veemência desmistificar essa ideia de que o profissional que simula ele é um profissional com perfil caro uma formação mais ampla e portanto que vai despender ali do processo de projeto um orçamento maior nem sempre o profissional ele na verdade via de regra ele trabalha compreende mais esses processos para que ele possa diminuir os custos envolvidos e tornar e esse é o grande objetivo a simulação cada vez mais acessível é uma tarefa complexa claro e que vai exigir um conhecimento mais aprofundado por outro lado a gente tem que destacar que há uma necessidade de demanda computacional bem elevada então os programas eles pesam vamos dizer assim bastante no processamento e portanto eles tornam necessário computadores de maior monta de maior capacidade e infelizmente os pacotes de simulação programas validados eles tenham passado aí por um sistema de validação sobretudo os CFDs eles vão ter valores aí de aquisição bastante expressivos dentro de um orçamento de um escritório ou mesmo de uma empresa de consultoria e o futuro muito provavelmente passa por esses novos novas possibilidades que tanto fazem brilhar os olhos de vários alunos alunas entusiastas das plataformas de simulação o futuro certamente essa imagem ela me chamou muita atenção numa apresentação feita pelo professor Bruno Raviolo justamente para uma empresa que desejava ali uma simulação de alguns aspectos e de propostas projetuais do ponto de vista do seu desempenho térmico e aí ele apresentou também essa interoperabilidade como essa parametrização vai tornar cada vez mais entrelaçados esses programas e a possibilidade de uma organização organização e de testes de avaliações cada vez mais amplas aqui é um eu pedi essa figura porque me chamou bastante atenção de um dos meus alunos o Vitor em que ele ensaiava as horas de sol em uma determinada área do centro da cidade aqui é exatamente a praça do Ferreira e aqui ele tentava analisar ali as horas de sol nas ruas a partir desse modelo e a possibilidade de organizar ali uma ocupação de outra forma simplesmente com um algoritmo que permite isso de maneira muito mais agradável muito mais interessante muito mais dinâmica muito mais lúdica e aqui uma proposta também que me chamou muita atenção créditos ao professor Bruno Raviolo um processo de simulação que através de algoritmos que são cada vez mais eficientes e eficazes também para definir melhores formas de proteção e portanto determinar a melhor proposta de proteção de resultado plástico formal e de desempenho de performance termoenergética o futuro está aqui eu queria destacar finalmente as plataformas do Ladybug do Honeybee com o cálculo dos aspectos ali a modelagem portanto a análise climática o comportamento da geometria da insolação da iluminação o cálculo também através do Honeybee do desempenho térmico já que ele usa os motores do Energy Plus aplica o Open Studio e ferramentas cada vez mais que permitem essa integração e o objetivo certamente dessas plataformas é estar cada vez mais próximos do projetista cada vez mais presentes no processo projetual agradeço a atenção de todos agora a gente já vai tomar um café e bater um papo e desejo boas simulações a todos estou à disposição para as dúvidas e para auxiliar e também pela curiosidade porque o que nos atrai são essas ferramentas essas possibilidades que se colocam e os problemas que surgem também talvez a gente seja um pouco masoquista porque o que nos une são os problemas que a gente pode enfrentar e como vai resolver o raciocínio é sempre mais interessante na coletividade isso ser trazido à luz da coletividade para que a gente possa debater e pensar melhores formas não ficar só na sofrência ali de tentar equacionar algo que esteja tirando o nosso sono muitoíssimo obrigado Levi pelo convite mais uma vez e à disposição para a gente tomar um café e bater papo então vamos lá agradecer ao Renan pela exposição dessa aula que ele deu para a gente esclarecendo já muita coisa e mostrando também coisas práticas mostrando a aplicação no Rio Mar e outros prédios como isso está acontecendo no mercado isso é bacana está saindo da academia Renan também um cara do mercado está só na academia e está trocando esse princípio agradecer também a presença de uma turma boa que o Renan até falou o grande professor Adeil que é de algum modo a primeira pessoa que falou quando eu comecei a estudar um pouco meu doutorado na parte de adobe eficiência energética e tudo Adeil falava muito o Renan que eu tinha que conhecer o Renan antes o Renan ser professor da universidade infelizmente o Renan não foi meu professor que passei com a UFC mas o Renan entrou depois Adeil está aqui presente registrando aqui a presença dele também de outra turma Alain que também engenheiro civil também faz parte do grupo que a gente pesquisa Diego Coelho também Bruno Bruno Raviulo que tem me auxiliado muito aqui na tese de doutorado também arquiteto e outros colegas que estão por aqui que não conheço todo mundo mas enfim agradecendo a presença de todo mundo aí agora a partir de agora eu vou fazer uma pequena pergunta aqui ao Renan e depois vou passar a palavra para os colegas Márcio e Carlos e pontuando e a gente vai aqui fluindo a conversa aqui nesse alfândido certo é um pouco tarde para o café mas quem estiver disposto a tomar um café vamos tomar um café Renan um ponto que eu queria colocar que eu achei super curioso da sua fala no sentido do mercado como é que você vê ou você vê mesmo a quando ou os colegas como é que está sendo essa se o mercado exige de algum modo como é que está essa demanda até porque tem a norma de desempenho até que conta essa norma ela tem um poder de lei tem um poder de contrato não sei como é que a norma de desempenho esse contexto do mercado e como é que se abre o mercado para a estrutura climática se inserir cada um shopping que é uma escala grande e você foi convidado para fazer esse trabalho então como é que está tem que entender como é que está a demanda do mercado a exigência dos clientes que consomem colocou a questão do shopping da questão da loja de cosméticos ou qualquer outra loja que você não pode ter ensinência solar direta há essa preocupação ou então um prédio de apartamentos como todos os projetos se isso é há uma cobrança mesmo ou é algo mais mais sutil como é que tem sido essa demanda como é que você vê você com profissão na área ou com outros colegas a pergunta inicial é essa ótima pergunta só para assim se tiver também de residencial de casas que não seja minha casa é minha vida só para emendar a pergunta do Levi que eu acho que cabe obrigado pergunta Levi Darlan agora a gente substitui o café por cachaça porque vai começar a sofrência o amigo que está aqui pode substituir também por vodka alguma bebida mais forte porque efetivamente a pergunta do Levi é muito boa porque ela coloca veja a preocupação de criarmos uma demanda verdade o poder público ele exige muito pouco porque se a gente vê os sistemas de certificação e aí vamos tomar só o fator verde que nós temos aqui em Fortaleza ele não propõe subsídio ou benefício vamos com calma hoje em dia está sendo gravado então ele não propõe benefício financeiro nenhum é legal assim a complementação que o Darlan acabou a inserção que o Darlan fez a gente vai até falar da casa que poderia também ser um filão mas assim tem uma construtora como é positivo a gente pode falar do exemplo positivo a Serrolin por exemplo ela está muito interessada no fator verde eles têm conseguido em algumas obras o fator verde platino mas quando você conversa com o pessoal eles não não tem nenhum benefício financeiro se você imaginar por exemplo em Salvador a prefeitura dentro de uma certa preocupação ambiental se tua obra tem ali um resultado um retorno uma preocupação bioclimática de um impacto ambiental menor você tem uma redução do IPTU você tem uma redução de alguns tributos e isso seria muito interessante eu sei que há um tempo atrás a caixa tinha um selo perdão a caixa ainda tem o selo mas o selo azul ele fornecia um desconto no financiamento então para a construtora para um corporador interessado e para o cliente final e aí a gente vê essa colocação do Darlan que bacana se de repente eu vou construir minha casa contratei um arquiteto uma arquiteta e que eu sei que o projeto dele tem qualidade ele vai de repente levar isso até a caixa para um financiamento daquela obra e aquela obra recebendo o selo azul casa azul ele teria um desconto que se não estou enganado circulava por volta de 2% do valor do financiamento era um baita subsídio e aí você vê aquele projeto que eu apresentei era de uma construtora que realizou na verdade 3 torres financiadas pela caixa naquele momento não vamos entrar na questão política no momento em que o Brasil parecia porque agora eu quero saber se está tudo bem mas naquele momento o Brasil não estava bem mas naquele boom que nós vimos da construção essa construtora específica ela realizou ali a etiquetagem de 3 torres foi um trabalho justamente de proteção solar de ver a melhor forma de orientação e que a ferramenta foi muito bacana e aí conseguiu seu subsídio então nesse sentido a pergunta é muito legal não tem como a gente avançar e criar essa demanda com um certo desenvolvimento mais substancial da nossa arquitetura bioclimática ou seja arquitetura de qualidade porque eu acho que isso passa muito pelo subsídio que poderia ser dado pelo poder público a gente vê o shopping interessado ele quer botar o selo mas os selos com perdão aqui da observação eles ainda são muito limitados porque como vai uma questão de pontuação às vezes o cara erra a mão numa superfície extremamente vidraçada mas ele tem ali um contraponto normalmente de uma uma descarga a vácuo dentro do shopping e essa pontuação no final acaba equilibrando e equívocos que podem ser ali significativos acabam deixando que ele tenha a etiquetagem para apresentar mas que o projeto não é né meus caros bioclimático ele não é de qualidade ambiental então assim nesse sentido eu provoco muito os alunos e as alunas que nós criemos essa demanda claro o principal aspecto é da arquitetura de qualidade do menor consumo mas a gente tem que procurar criar essa demanda para que isso seja algo que possa é é ultrapassar a mera não mera desculpa mas ultrapassar os limites de vamos realizar uma arquitetura de qualidade sim claro isso é o nosso código de ética a gente tem que realizar uma arquitetura que seja ética também com o meio natural com o clima a gente tem que ser ético não só na hora de trabalhar de respeitar ali o direito do colega mas a gente é ético com o clima também a gente é ético com os materiais a gente é ético com a forma de construir ela tem que ter uma ética também mas desse ponto de vista eu acho que a gente poderia trabalhar se o poder público tivesse realmente ferramentas ali de de incentivo eu acho Levi e Darlan que nós teríamos nas diversas escalas um potencial de trabalho maior e portanto uma arquitetura bioclimática desculpa o trocadilho mas por natureza aí eu aproveito aí o gancho do trocadilho de ser uma natural arquitetura uma natural arquitetura valeu é o escritório dele pô machão hein machão então eu já vou logo puxar a brasa para a sardinha do Márcio inclusive vai lá bota uma experiência aqui na quando eu estava fazendo mestrado era eu arquiteto engenheiro de Moçambique dois um engenheiro do Brasil outro engenheiro do Brasil e uma geógrafa da Polônia e cada um na sua praia era eu na terra a ala que é a da Polônia no canha a dânia na fibra de coco a iuba na madeira só que a gente ficava pensando uma coisa como é que a gente vai utilizar essas ferramentas para os materiais nossos que não são convencionais como é que a gente vai conseguir colocar isso né de repente em pareado né eu tô afim de soltar com o cearense vou falar ceareis eu gosto de rebostar não né tudo bem que tá sendo gravado como é que eu vou botar pareado esse negócio aí um dos indivíduos que era muito louco o Pedro grande amigo Pedro falou bem assim faz o seguinte me dá todos os dados que você precisa por exemplo quando a gente tá fazendo a modelagem eles já falam parede tal tijolo furado dois rebocos sai tanto não sei o que a gente começou a fazer isso pra terra porque aí o departamento não comprou a gente foi simbora de guarda vai trabalhar de graça né ainda não rola né mas a gente começou a pensar isso e a gente começou a montar uma biblioteca é a mesma coisa se eu faço com concreto eu faço com terra eu faço com adobo eu faço com taipa porque eles fazem muito com a taipa a gente chama de taipa de pilão eles fazem muitas simulações também com todas essas ferramentas mas principalmente voltado para os sismos aqui porque se utiliza muito ainda a taipa numa região de Portugal mas tem essa questão que é de fato uma condicionante que deixa ela um pouco de lado né porque o que me preocupa nessa em todas essas ferramentas que eu acho todas alucinantes é que né eu gosto muito desse grupo que o Levi me convidou porque é é pessoa né eu tô em Portugal eu posso falar dele é se queres ser universal fala da tua aldeia né e a gente ele sempre volta lá pro começo né pra gente vir pra cá é muito legal essa esse círculo né que a gente vai construindo porque eu fico vendo todas essas ferramentas e digo meu Deus quando é que a gente vai usar isso por exemplo pra os projetos do Márcio né que cumprem todas as funções bioclimáticas e eu posso elencar aqui vários dos requisitos para para as construções sustentáveis né que os órgãos internacionais dizem que deve ter né como é que a gente poderia numa tentativa primeira como essa que eu fiz com a minha turma do mestrado falei bom se ninguém faz a gente pode fazer então a gente começou a criar uma biblioteca falou pra 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 um traço de adobe pra tal região eu pego tanto de né de terra de terra tal aí a gente começou a alimentar uma biblioteca e depois o professor não comprou a ideia porque muito do mercado no sentido de materiais convencionais né que é o principal fator de emissões de gases né são os materiais da construção civil esse que a gente vai simulando nessas plataformas alucinantes como é que a gente poderia professor assim Renato né porque eu li isso depois aí eu sou meio cego assim eu tenho que chegar a pé né como é que a gente poderia tentar equacionar por exemplo esse trabalho que o Márcio faz que o Levi também desenvolve com essas plataformas teria algum caminho legal porque assim como é o governo começar a querer se apropriar desses financiamentos pra gente né a gente também tem que dizer que existe a demanda e quem diz a demanda querendo ou não somos nós né profissionais construtores arquitetos engenheiros etc né porque o cliente chega até nós a gente fala é assim ou não é é por isso que ele contrata a gente né muito bacana Darlan eu sem sombra de dúvidas é acho que como professor a gente faz acho que o Levi deve fazer isso também eu faria né professor a gente faz muito assim pro aluno eu se fosse tentar avançar nesse sentido passa muito pelo que você já comentou nós precisamos criar realmente essa biblioteca nós precisamos criar subsídios pra conhecer é a gente vive um lobby da construção civil por exemplo o cal foi foi jogado uma pá de cal sobre o cal sobre a cal né em função do lobby do cimento e aí eu me lembro por exemplo o pessoal pode procurar um sistema construtivo que não é tão alternativo assim mas ele é uma forma de pensar diferente que é por exemplo da do o sistema construtivo da residência universitária da Unicamp sim sim interessantíssimo né o Juan Villar que ele é de fora não é brasileiro e a Silvia Chile eles tentaram criar uma forma de construir porque eles imaginavam poxa uma residência universitária todo arquiteto tem que se perguntar se esse negócio der certo e se der errado então se o negócio der certo a residência universitária ia receber cada vez mais estudantes e a universidade a ideia era expandir talvez no governo atual não seja mas naquele momento a ideia era a universidade sempre expandir e aí eles pensavam um sistema construtivo que não era tão diferente mas que não era convencional que era a laje pré-maldada vertical e aí se você for olhar o Eládio de Este do Uruguai já fazia isso há muito tempo mas não são sistemas tão estranhos porém aplicados de maneira diferente quando a gente fala por exemplo da construção em terra nós temos provavelmente né Márcio né Levi nós temos mais tempo de construção de terra do que propriamente de tijolos da alvenaria de blocos cerâmicos de blocos de concreto e tal mas isso vai sendo cada vez mais deixado de lado com essa visão tacanha de que não isso aí isso aí é a casa de gente mais simples isso aí é para uma construção que não tem qualidade construção que tem qualidade tem que ter tais e tais aspectos ou como dizia como diz perdão o professor liberal de Castro um dos maiores arquitetos do do Nordeste é tudo arquitetura de muito brilho né tem que ter um porcelanato tem que ter um material ali o mármore para ela passar essa nobreza quando na verdade qual o problema do fosco né então Darlano acho que a pergunta é muito bacana mas assim a gente precisa cada vez mais tentar difundir e quando a gente vê por exemplo o Levi trabalhando aí no no instituto né nesse semiárido há um país enorme por construir no interior eu digo muito para os meus alunos se eu tivesse a disposição e menos meninos eu estava no interior que são três aqui né eu estava no interior construindo um interior inteiro e tentando passar e o Levi vai concordar comigo tenho certeza tentando passar para a cabeça da sociedade do interior que não se constrói como no litoral e que aí a construção de terra olha vamos pensar um negócio bacana que tal ele mostrar uma coisa diferente a manicasa vai ser de terra vai e você vai notar que o resultado da inércia térmica para esse nosso clima é melhor deixa eu te mostrar então passa por uma conscientização Darlan como você muito bem já colocou Darlan já faz a pergunta e dá a resposta também passa por um conhecimento estou brincando mas passa por um conhecimento que a gente possa difundir para não dizer justamente como você colocou claro que vai ter alguém que compre porque de repente a Unicamp comprou a ideia porque ela viu que era execuível o custo talvez fosse interessante mas em outros aspectos como a velocidade da construção ela também passa por aí só para fechar assim um pouco né essa questão que o Darlan colocou que ela não não se fecha a gente tem que continuar lutando por isso mas você vê o sistema mas quando ele foge do convencional ele expressa ele denota essa dificuldade a minha esposa trabalha com drywall que já vem de outros países e é um desenvolvimento da forma de construir é o prumo mais fácil é a qualidade do fechamento é a retidão do fechamento da vedação mas todo canto que ela vai aí diz mas é mais caro do que é mais caro do que o milheiro e aguenta burro e aí eu digo você está construindo para bater nas paredes ou para fechar os ambientes né e assim o convencional ele está lá né e ele está infelizmente nesse sentido numa zona de conforto mas está aí para ser desmistificado e essas técnicas como a construção milenar em adobe né você dotar ali um clima quente seco de um alto delta T durante o dia nada melhor do que a terra talvez se você conversasse né o Levi com os indígenas o cara vai dizer peraí mas tu vai fechar a tua casa para que se aqui é um calor danado né o vento tem que entrar está fechando que história é essa e dizem que limitados somos nós né tal mas acho que passa muito por isso por uma conscientização criação de biblioteca da criação de informação de qualidade então é testar talvez essas ferramentas e aí eu contacto concordo totalmente com você elas são incríveis eu sou completamente viciado nessas ferramentas sai de um monte de gente aqui que eu estou lendo a lista que também é bem viciado sabe pessoal que adora ferramenta e eu acho que essas ferramentas podem servir para isso ó estou pensando nesse sistema mas olha eu tenho informações sobre ele vamos testar aqui pega uma casa do Márcio simula você vai ver um resultado vai medir lá dentro ó e se fosse uma casa convencional será que tinha o mesmo resultado eu acho que passa muito por isso excelente colocação valeu demais obrigado eu acho que a gente vai ter que se aproximar mais Renan assim o Renan é o tipo especialista que eu acho que todo escritório de arquitetura queria ter ele assim do lado a família e os três meninos agradecem o Javiolo também que a gente tem que difundir essa ideia que vai ter um mais fraco e leite eu fico pessoalmente muito contente de ver esse tipo de mentalidade está à frente da nossa faculdade pelo menos da federal e vou ficar feliz em ver o fruto disso os estudantes assim como é que está isso como é que o pessoal está levando mesmo já fazem muitos semestres vocês estão colocando isso na cabeça do Nino bacana eu fico muito contente porque eu comecei a trabalhar com esse foco que eu me joguei disso eu li no ano 2000 2001 eu vou trabalhar com isso e assim como eu me joguei muito no mercado eu fiquei fora da academia então assim eu não acompanhei todo esse processo de evolução e aí eu estava em Morenovos quando eu fui convidado com um professor lá da UPS que trabalha com o professor dessa área que era um projeto meio climático para os meus projetos a gente pensava muito essa juventude solar essa dinâmica dos ventos tudo mais assim muito aqui na cabeça três dedos do arquiteto eu já lançava o partido sabendo que a orientação seria a melhor que o vento minha daqui então era aquilo a simulação estava aqui preciso ficar vendo branquinho assim que vocês verem simulei tudo e ele me convidou para apresentar os trabalhos e as justificativas lá na aula dele ele tem uma disciplina de projeto de filmagem e no final da disciplina os estudantes apresentam o trabalho e aí eles convidam arquitetos e computadores e aí a gente assiste todas as apresentações e depois apresenta a aula e aí um dos professores que estava lá assistindo que era o departamento eu comecei a falar das minhas justificativas de automática que eu não tinha nada de simulação mas era aquela justificativa da compreensão assim o meu esforço de compreender por exemplo se eu estou lá num lugar que tem inverno e eu coloco os meus ambientes de maior permanência voltado para o norte porque eu vou ter aquele sol de inverno e no verão ele vai ter o tempo eu boto o ambiente de barreira térmica ao sul olha eles cara porque eles vão fazer uma barreira térmica de verão e do vento frio que lá tem o tal do vento sul e aí essa linha justificativa que era muito lógica e aí o professor me perguntou assim me colocou na parede e disse mas como é que você comprova que essas suas argumentações funcionam se você não faz simulação eu disse professor eu adoraria ter esse vindo com a universidade mesmo sério mas eu cheguei a propor isso quando eu cheguei em Florianópolis uma parceria com a universidade e o professor lá chega do departamento e diz olha a gente inclusive não consegue trabalhar tipo com coisas pequenas era só grandes empresas aí eu disse assim a minha confirmação é assim eu pergunto para o cliente e aí então o caso está legal claro que é o resultado mais recobrado a casa já está lá se fosse legal ele deu o diabo já está a vida mas como eu me esforçava muito para fazer as orientações correças aquilo dentro da loja o folga eu trabalhava com muita folga os verais mas eu fazia aquele estudozinho as setinhas que a gente faz o equinócio o dia era extremo e tal mas esse feedback dos clientes era muito positivo mas é claro que você ter o recurso da simulação é contagem é realmente então assim eu vou ficar feliz se a gente conseguir levar essa parceira é claro que meus temas têm sido muito mais residenciais em uma escala menor não estou muito na verticalização que causa muito mais dificuldade assim né no meio urbano você tem limitações de orientação você fica muito engessado e tem que partir para muitos processos de proteção mas por exemplo eu tive a oportunidade de projetar tanto lá no sul que tem inverno e verão em Fortaleza que tem muito vento na serra em Guaramiranga por exemplo que é totalmente diferente projetar aqui e que a gente gosta por exemplo porque eu morei na serra há alguns anos e diz assim é legal o vento mas às vezes o vento é frio então peraí tem que controlar mas é legal ter um solzinho de manhã porque a noite é fria amanhã se fria depois esquenta então naquele meio do dia não estou na sombra mas no final da tarde é legal que eu pegue um solzinho também então essas considerações que são qualitativas é o que eu me agarro digamos assim né e aí claro que a gente comete alguns equipos nessa experimentação mas eu acho muito interessante que todos os estudantes pelo menos têm esse sentimento do desenho bioclimático porque se você parte para corrigir o partido equivocado ele vai dizer assim rasga tudo e vai de novo se a pessoa lança o partido já com essas diretrizes eu acho que é meio caminhonado aí você vai realmente validar a simulação então é a forma que eu compreendo mas eu gostaria de realmente estar mais alinhado com a universidade o Levi tem me ajudado muito até ter sido com a faculdade uma parceria ali com uma casa uma casa mesmo de padrão ali do do Ceará do interior uma casa popular aquele desafio que a gente está tentando o tempo para desenvolver acho que vai ser interessante entender onde a gente vai de uma casa que além de digamos ela ter um partido um pouco mais regional um pouco mais que envolve as pessoas quem tem que ter baixo custo que é uma meta mas essa qualidade realmente bioclimática para a gente convencer os partidos que eles estão recebendo agora dentro dos governos e que a gente vê que é muito equivocado o caminho que eles estão lidando de industrialização mas de uma forma muito artificial sem materiais naturais ali e se a gente tiver esse suporte pelo menos uma justificativa que a bioclimática está o que além dos materiais eu agradeço aí se a gente puder ficar mais alinhado fazer trabalho vamos sim mas muito bacana ouvir do Márcio esse papel do qualitativo então e talvez seja um reconhecimento muito mais valioso o cara só encontrar porque assim uma edificação o seu imóvel a sua casa é o bem material mais precioso na verdade é uma meta de vida você construir a casa agora imagina o que o Márcio falou é muito o cara ficaria com ódio dele para o resto da vida e o cara encontra ele e diz olha está bacana lá porque essa nossa coisa certamente os arquitetos aqui e as arquitetas concordarão comigo arquiteto gosta meio de brincar de Deus a gente quando projeta uma casa né Márcio né a gente ensina a pessoa a morar né você vai comer não mas compra a cozinha você vai comer aqui aí você vai dormir não mas eu durmo no corredor com a rede não você vai dormir aqui então assim imagina a gente coordenar uma pessoa uma família ou famílias comunidades cidades a desconforto né térmico acústico luminoso isso aí é algo que não dá para conceber e assim o Márcio estava comentando eu encontrei na nossa escola né assim que a gente chama né Levi né Márcio na escola um ambiente muito já elétrico muito elétrico e eletrificado né muito digitalizado então foi lá que eu esbarrei com tive o grande prazer de esbarrar com Raviolo também com Samuel que estava aqui até agora há pouco está aqui ainda e era um ambiente já muito elétrico e eletrificado né já no meio da aula aquele monte de notebook eu a grata surpresa de às vezes ver que eles estavam já baixando um programinha mexendo tal quem fazia muito isso era o próprio Raviolo e hoje em dia eu vejo então sempre tem e aí eu quero resgatar uma coisa da fala do Márcio muito importante que eu acho que é quase que um mantra que eu uso eu quero sensibilizá-los em relação ao clima o cara o cara não precisa entender né do ponto de vista do cálculo matemático que está por trás daquilo ali e a gente vê assim por exemplo o próprio Vitor que está aqui ele é muito seduzido também vai parametriza simula tal mas o mais importante está nisso o Márcio evidenciou é o cara está sensível né é o arquiteto é o arquiteto porque a gente projeta o clima aí já diz o Marcos Té né o sol é um dado sólido o sol é não é não Levi não é não Darlan não é não Márcio pessoal o sol é um dado você às vezes eu chegava perdão mas eu chegava a ficar pós-cesso já administrei cadeiras de projeto e eu cheguei a administrar um restaurante uma vez apareceu uma proposta de restaurante e aí a aluna colocou professor aí nessa área aqui eu queria que o pessoal ficasse ao ar livre aí eu virei para ela disse o querida você já viu alguém que aqui em Fortaleza não esteja ou debaixo de uma coberta ou debaixo de uma árvore dizem se você estiver em Portugal não é não Darlan se você estiver na serra olha como o Márcio colocou no início da manhã você quer um sol mas aqui em Fortaleza deu sete horas da manhã até ele se for você está embaixo de um coberto o sol é um dado imediato todo arquiteto olha o papel em branco e olha é isso que o Márcio está falando o vento vem daqui o sol faz isso eu vou jogar esses ambientes para cá o papel nunca está tão em branco e se a gente puder aí essa fala do Márcio é muito muito lúcida muito feliz se eu puder sensibilizar essa galera está demais e o que eu encontrei foi todo mundo o Levito já está nas agruras da paternidade essa galera é tudo em cima do computador eu adoro desenhar mas eu adoro o computador não vou negar não sou um nerdzinho bem comportado mas se eu pudesse sensibilizar eles através dos programas foi uma forma de jogar o anzol e eu tenho fisgado uma galera boa na verdade bastante gente feliz que eu sigo nesse sentido de que eles se sensibilizem Márcio acho que foi muito bacana essa sua fala nesse sentido as condições ambientais já vão me dar uma boa quantidade de dados para eu projetar e o arquiteto que não fizer isso meu irmão não está certo tem uma coisa errada aí tem uma coisa errada aí Renan só aproveitando você falou da arquitetura cearense como eu te brinco uma arquitetura cearense é uma sombra com um banco embaixo você precisa de sombra e vento muito se resolve a turma na calçada sentada ali na sua cadeirinha uma sombra já é um elemento que demonstra a ideal pendes de algum modo de tudo isso e outra coisa que você comentou que é eu sou um arquiteto do interior arquiteto dos interiores arquiteto de interior de interior de interior esse agosto do interior trocadilho e outro ponto também que o Márcio trouxe eu estou na fase de finalização do doutorado também estou com uma pequena aqui para dar conta nessa pandemia ela está adorando o papai e a mamãe em casa mas eu que estou aqui na pilha mas aproveitando o que o Márcio falou também assim depois a gente parar um pouquinho para conversar ver uma parceria que a gente possa fazer com você com seus alunos seus amigos para poder pegar como você mesmo sugeriu a gente já está estudando nesse ambiente o sistema construtivo estou pegando as obras do Márcio estou pegando meus alunos de edificação engenharia civil estudando os processos construtivos e tal do adobe ou do telhado verde que são elementos que contribuem bastante para a questão térmica e também nesse processo mais de análise do sistema construtivo por vezes até do material em si como lonometria do solo resistência mecânica dos blocos essa parte térmica eu estou fazendo a minha tese os meninos mesmo não conseguem avançar tanto porque eles não têm essa leitura nas disciplinas aí queria poder aproveitar você para a gente ir construindo isso junto com pesquisa o próprio teto verde né Levi é uma o próprio teto verde é um questionamento que a gente se faz então vale a pena mergulhar nisso aí vale a pena investigar e essa galera eu acho que é muito bacana que eles são sensibilizados como o Márcio colocou é interessante sensibilizar eles vamos lá vamos investigar você não vai botar terra em cima de casa de qualquer maneira vamos ver tem muita coisa para a gente ver quais espécies qual a profundidade em que climas então acho que nesse sentido tem muita coisa que a gente pode trocar figurinha muito bacana podemos sim vamos fortalecer essa coisa aqui vamos trocar figurinha vamos estar feliz aí vai provocar vai provocar vai provocar vai provocar vai provocar você já está provocando aí acaba que a fé desse eu fico mais empolgado com o Ceará com o Ceará a primeira conversa se eu não me engano que teve sobre sustentabilidade foi em 1970 em Roma uma das pessoas que compunham a mesa eram os construtores né e a universidade não estava presente então quando eu vejo aqui né o Levi proporcionando esse café no Alpendere né o Renan né de outra instituição o Márcio um profissional né a gente meio que que quebra isso que começou lá em 1960 eu acho que o Renan sabe falar muito melhor do que eu sobre quem banca quem paga o desenvolvimento desses programas né não é governo é empresa né então quando a gente não é que a gente eu não quero quebrar o sistema eu tive um professor aqui que ele quando foi fazer o doutorado dele na Alemanha estava se construindo estava se fazendo o betão que ele chamou aqui que é o concreto para o canal da mancha e ele ele conta a história que um dia ele chegou no laboratório estava tudo embaixo d'água que o concreto explodiu né eu digo assim eu não quero fazer tudo em terra eu acho que tem que existir todas as tecnologias que nós chegamos até aqui mas tem um sabe para de vedação por exemplo né a gente resolve tão fácil com tantos outros motivos materiais que não são o que a indústria exige né então isso quando eu vejo isso eu fico muito feliz porque é uma possibilidade porque é você estimular um aluno a uma boa comida é levá-lo para comer bem né estimulá-lo a cozinhar é também levá-lo para comer bem né e aqui parece que a gente come bem arquitetura né e aqui a gente vai perdão da palavra arrotar né parece-me muito agradável não ri não mas eu tentei encontrar outra palavra mas eu ia fingir o pensamento é bom fazer rir também pode seguir faz bem legal porque é uma forma que a gente tem de rir porque não tem como sair né mas estar dentro dele e fazendo outros movimentos que venham a amenizar os impactos que a nossa profissão traz para o meio ambiente porque o planeta terra não vai acabar eu sinto que dizer o que vai acabar é a gente né a terra vai continuar tá aqui há bilhões de anos a gente que está acabando e esses movimentos o Márcio os meus heróis não morreram de overdose o Márcio está aqui vivo é alguns não todos né mas o de agora estão aqui né isso é muito legal quando eu vejo se construindo essas coisas que não é agora né talvez quando a gente tem 50 né a gente veja alguns frutos disso mas começar essa conversa e ver que isso pode ter um caminho com as instituições porque querendo ou não ainda não é a empresa que manda ela pensa que manda mas quando a gente quer a gente bate o pé e não faz é muito simples o Márcio faz isso ele não eu quero cimento eu quero terra e faz aquela casa brilhosa com outro brilho ele faz é só olhar o site dele por exemplo não só ele tem dezenas a América Latina está entupido o Brasil tem vários outros ele é um exemplo que está aqui com a gente agora tudo que ele traz de tecnologia né dá para trocar dá para conversar né isso é muito legal fico feliz de ver isso é verdade eu acho que é muito verdade dá para você aplicar para cada caso há diversas possibilidades mas por que manter-se só naquele padrão e eu me surpreendo às vezes quando você quando nós nos deparamos com arquiteturas completamente não indicadas para aquele local e você às vezes vê um edifício que não era para estar daquele jeito em Fortaleza vê às vezes um edifício no interior no sertão que não era para estar projetado daquela maneira também e a gente vê esses equívocos que não cabem mais é isso não cabe mais porque há que se ter uma responsabilidade e esse nosso processo de projeto nós já perdemos muito tempo sendo irresponsáveis eu me lembro que assim que a gente entra na escola talvez o Márcio tenha lido o Levi também os novos os estudantes aqui os arquitetos novos mais novos aqui a gente lê sempre aquele texto do Lúcio que era Razões da Nova Arquitetura 1920 1930 que ele escreveu e publicou ele levou um tempo entre a escrita e a publicação aí o Lúcio Costa que tem um papel tão relevante vamos dizer assim quanto o próprio Oscar Nirmais na arquitetura moderna ele estava encantado com as possibilidades do movimento moderno e naquela época ele também como produto daquela realidade tecnológica ele não era o culpado mas aí tem uma frase que quase dá para abrir aspas aqui que ele dizia o ar-condicionado é o complemento natural da arquitetura e isso era um retrato daquele momento dessa possibilidade tecnológica que até então a questão energética não era o problema ela vai ser o problema décadas depois mas a gente nota também que a gente é meio complicado é quase que aquela coisa de você estar no velório você ter um mestre da arquitetura como o Lúcio e dizer o morto não era tão bom assim então assim essa atitude não tem mais lugar hoje você não pode mais imaginar então assim por que não essas técnicas de heróis como você cita aí o próprio Márcio por que não essas técnicas olha deixa eu aplicar uma coisa aqui que eu sei que é legal por que a gente vai ficar em cima de uma quantos condomínios meus caros quantos edifícios a gente vê com essa falta essa incongruência essa total irresponsabilidade incompatibilidade essa total aversão a realidade climática local o Márcio está falando que ele projeta em Guaramiranga de um jeito ele projeta ele passou por um dos climas mais complicados porque em Florianópolis você tem as quatro estações aqui a gente tem quatro mas todo mundo sabe o Darlan deve lembrar aqui do Ceará que tem quatro estações também todas aquelas muito quentes mas cada local ele pede um projeto específico a arquitetura bioclimática que é o que nos une a todos aqui nesta sala ela tem completa cara e objetivo ali a gente quer para cada localidade um desenho está certíssimo Márcio quando ele coloca que em Guaramiranga é de um jeito Fortaleza é de outro Floripa é outro se ele vai para o interior caminha quilômetros ali chega no sertão já é outra história e aí é verdade cabe um monte de coisa por que a gente não pode fugir um pouquinho e fazer uma coisa que a gente sabe que há milhares de anos é correto vamos aplicar esse tipo de material não precisa ser só o material que a gente vê lá na loja de construção civil e o não a gente pode aplicar outras possibilidades tem lugar para tudo tem lugar para tudo bacana demais pode ter que falar muita coisa aí Luiz Maraí não sei como está a nossa horária esse café aí hoje mesmo vai parar a noite né a conversa se puder pontuar só um pouquinho pode um pouco aí na relação nove e meia pode pode acabou passou por um tema aí ela perguntou uma coisa vai perguntar ela perguntou outra coisa que é muito dinâmica mas eu a gente fecha contigo Bernardo eu vou comentar só deixar aqui talvez uma coisa no ar mas talvez para quem está ouvindo que é interessante se falou aqui das várias a gente falou de construção terra uma coisa mais teto o teto é o que mais sofre aqui na nossa terra então lidar um pouco com cobertura explorar um pouco as possibilidades de cobertura é muito interessante e é claro que eu sempre proponho como primeira especificação de cobertura o teto vivo nas minhas obras mas nem sempre é uma especificação que o cliente consegue pagar eu já fui e voltei em projetos que era o cara que segurava o cliente que dá e fazer o teto cerâmico mesmo mas com colchão de ar por exemplo para poder funcionar de um isolamento do teto só que o teto vivo eu tenho trabalhado muito as possibilidades variações de redução do custo e aí vai muito nisso sim ele é uma sucessão de camadas e que cada camada é um custo você já internacionalizou é quase um valor da telha você depois tem que fazer uma camada de treinagem que tem um produto específico que é muito funcional e é muito caro e aí depois você tem um solo que também não é nada barato um solo fértil para depois ter planta que também é um trabalho de paisagismo então são tantas camadas caras e aí eu comecei a brincar um pouco com isso e eu às vezes encontro na internet colegas que pensam como eu de fazer aquele teto vivo muito mais espontâneo nativo de botar até mesmo por exemplo eu me encanto quando eu vejo a vegetação linda nascer no meio vivo da rua aquela vegetação cobrindo as areias da praia eu disse cara por que eu tenho que fazer uma coisa tão cara no teto vivo então eu tive uma situação curiosa que foi uma casa que eu fiz já na pendente sertão que era na linha da serra de poder teruldade de água e que o sol que castiga então como o cliente não pôde finalizar a obra em alguns elementos quando eu fiz o empregabilizei eu tive que cobrir então eu finalizei com areia simplesmente não eu vou cobrir vou deixar uma camada de areia claro que se você anda na areia fica quente a superfície de cima então assim eu estou colocando mais alguma provocação das investigações que a gente pode fazer de material eu estou com acesso muito fácil hoje o fornecimento muito fácil de fibra de coco já processada então eu comecei a viajar cara se eu misturar fibra de coco com areia e a fibra de coco guarda um pouco de água deixa o mato nascer será que aquilo já resolve então assim fibra de coco com drenante né então assim a gente pode pesquisar além digamos do resultado climático né da adequação climática funcionalidade como sombreamento drenagem baixo custo né e é um campo realmente interessante pra gente brincar digamos assim né com os materiais que a gente tem à mão sabe isso é uma coisa uma provocação que eu deixei aqui que a gente comentou no tema muito bacana provocado fiquei então se é pra finalizar eu queria só fazer um elogio assim nada convencional você falou do Rio Mar eu sou o cara meu adeço a shopping né eu não consigo ficar eu tenho uma tolerância eu vou e tal pra fazer alguma coisa chega uma hora que me dá eu não sei da onde que bate num coma que eu tenho que sair correndo é e eu hoje moro muito perto do Rio Mar e aí é fui fazer com minha companheira lá e eu a gente quando você você entra numa casa que é bem projetada você tem sensações agradáveis você não sabe explicar porquê pode ser que o clima tá te fazendo claro tua pele tá né aquela homeostática tá se sentindo feliz e bem né as paredes de terra fazem isso e no Rio Mar por curiosidade a gente se sentiu tudo bem ela brinca assim que o Rio Mar é o circular tá fazendo propaganda aqui do Rio Mar né e realmente ele tem algo que o shopping não tem que o torna agradável o circular né isso eu achei muito interessante vendo que você assessorou eu disse nossa cara parabéns aí porque a arquitetura mais uma vez fez o ambiente ficar agradável o shopping ficar agradável né tira o chapéu aí quero finalizar minha palavra com esse parabéns aí vou até frequentar mas eu mais dizer ó foi o ambiente que eu conheço legal obrigado acho que era um dos objetivos né eles tem meio que uma receita de bolo ah desculpa tava agradecendo as palavras do Márcio mas foi uma experiência bacana assim a gente pôde eles tem meio que uma receita de bolo e o projetista ele é bem ele era um pouco mais resistente uma proposta um trabalho muito bacana assim que eu tenho muito carinho de ter feito foi o do Outlet Off que é uma proposta de shopping bem diferente lá na Calcaia e a equipe era muito assim sensata muito ponderada o que a gente colocava em termos de desenho bioclimático eles eles aceitavam a gente ia eu até conto muito pros alunos que a gente ia meio preparado pra brigar e eles aceitavam uma boa sabe e assim as propostas eram sempre de mais espelho d'água a presença mais de a gente não vamos afastar um pouco vamos tirar e aí nós chegamos a tirar umas duas lojas pra que o ar pudesse ter mais velocidade aumentar proteções foi um processo muito bacana e que a gente mudou a cara do shopping mesmo assim eles claro já chegaram com a proposta de que tinha que ser pra reduzir custos de operação o condomínio eles não queriam ar-condicionado e tal só dentro das lojas e aquilo foi uma oportunidade muito bacana eu achei muito legal ter participado e foi um processo completo e que às vezes a gente muda e passa essa sensação e aí eu ouço muita gente diz ah eu gosto de gosto demais do off ah eu vou lá hoje em dia acho que até mudou o nome estamos fazendo propaganda aqui mas acho que mudou o nome e muita gente fala ah tem uma ambiência agradável e é justamente isso as pessoas às vezes não sabem descrever mas se sente bem porque a arquitetura é muito capaz disso você está em um ambiente bem você consegue ter essa sensação prazerosa e sem necessariamente conseguir decifrar é muito bacana isso aí muito legal a gente sabe que tem essa contribuição é um dia que tem da terceira pele é aquela aquela coisa que cai muito bem é um dia que é tudo como a terceira pele fantástico se sente bem bem sentido a conversa aqui está muito boa aí o que eu vou falar René se da gente pedir pro Darlan falar mais alguma coisa aí algum fechamento e depois a gente fecha aqui e passar mais uns minutinhos se você puder René assim que a gente encerra passar mais um tempinho eu, você, Márcio, Darlan queria convidar a pessoa dele também que é na área de pesquisa também pra gente fazer uma breve conversa né que a gente pode fazer algum planejamento alguma coisa né uns 15 minutos não sei o tempo que você puder ficar com a gente tranquilo à disposição ótimo Darlan alguma palavra estou acordado não quero só foi ótimo boa eu fico feliz de ver essas possibilidades germinando né essas trocas EFC UFC o Márcio enquanto o homem do mercado né é o homem do mercado que não é aquela coisa que só pensa no lucro né tem que ter o lucro porque tem menino tem conta pra pagar mas tem tem como ter o lucro né unindo a universidade e o pensamento que a gente constrói na prática né na parede na coberta no piso só agradecer ao senhor Renan e a todos obrigado eu que agradeço o convite foi um momento de toca muito bacana e quero que você seja convidado pra esse alpendre mais vezes tá o maior prazer realmente muito bacana poder trocar aqui uns dedinhos de prós um cafezinho nesse alpendre foi realmente muito prazeroso estou à disposição pessoal eu agradecer ao Renan aqui por ter aceitado o convite feliz aí por ter gostado foi muito fluido a conversa muito legal muito dinâmica né e agradecer todo mundo aqui presente agradecer o próprio IEF por me dar essa oportunidade de estar criando esse projeto de extinção de estar executando esse lugar né e dar boa noite pra todo mundo o Bruno vai dar a função de retirar a turma que às vezes vai ficando vai ficando tem que botar a vassoura atrás da porta quem quiser comentar alguma coisa no chat não sei o turma está comentando aqui só pra ir fechando também Samuel se incomou tanto que nem abriu para as perguntas não foi se incomou tanto que era livre e nem abriu para as perguntas Rafael está por aqui também nosso povo cesta fica por aqui Rafael pode conversar um pouco Samuel colocou aqui excelente conversa muito informativa obrigado a lembrança grande professor Renan boa noite a todos Pedro também agradece aqui foi muito bom acho que a aluna do UFC Renan tá então vamos vamos fechando por aqui Bruno pode começar tô removendo aqui a galera pronto pronto vamos ficar aí nos bastidores ele faz o papel chato ele é o cara o gente tá mal falado viu ele só nem apareceu ele só com a cara da casinha lá do lado da janela do meu sertão o vento sopra sobre as cordas de minha viola dedilando melodias cordas que dançam como galhos secos uma dança greche e melancólica a dança dos esquecidos aí sobre a terra seca e árida a mata branca aprecia o verde que brota que brota em seus pés após as primeiras chuvas que a chuva venha e lave os sertões de minha alma o que afet生 uma ou de minha alma que l 확인 é a queim queim é a